E o novo comandante do Exército é Paulo Sérgio Nogueira. A transmissão de cargo teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Braga Neto, que defendeu o papel das Forças Armadas no combate à pandemia no país. Construção de rodovias, barragens e aeroportos, acolhida especial aos venezuelanos, combate aos desmatamentos, são algumas das ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, que agora passam a ser coordenadas pelo novo comandante. Cearense com 63 anos, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi comandante militar do Norte e possui especialidade em segurança de fronteiras, saúde e logística. Experiência que vai ajudar no auxílio à pandemia. De acordo com o ministro da Defesa, as Forças Armadas, sempre com foco nas missões constitucionais, têm garantido apoio prioritário nas ações de combate à Covid-19. O momento requer um maior esforço de União Nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, à independência e à harmonia das instituições democráticas brasileiras. O Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanentes sendo sempre atentas à conjuntura nacional. E aí Obrigado.